Que morena linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão O Cristo tá cantando, então pega a melodia No baile do Iraque O ritmo é assim A questão no cacete, o farmacê te desce Me chama de safado, puto, cafajé A questão no cacete, o farmacê te desce Me chama de safado, puto, cafajé A questão no cacete, o farmacê te desce Me chama de safado, puto, cafajé A questão no cacete, o farmacê te desce Me chama de safado, puto, cafajé A questão no cacete, o farmacê te desce Me chama de safado, puto, cafajé 2R mandou dizer, que hoje é dia de bari É que vai ser doido que eu vou ficar embasadão Apertei bala pra mim, peguei lança pra você Aproveite esse momento e rebola pro safadão Olha pra trás O que acontece com ela é puta há muito tempo Se ela desce e sobe no talento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela é puta, mas também tem sentimento Eu tô que não para 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 Sequência do vira, hein, meu Ele pediu pra me acertar Vou dar cause de xereca Não tô nem aí É 4K Bota na boca, bota na cara Bota um diguiz Bota na boca, bota na cara Bota um diguiz Bota naieg Bota na deguiz Bota na deguiz Bota na deguiz Ah, ah Bota na deguiz Você é o barbeirai Eu vou ficar de pato Fica de 4 no cardeiro Ela vem dos alemão Doida pra caralho Brota no ira O de rito buda Vou dar coça de xerê Não tô nem ali Bota nela Bota nela Fica de 4 um 4 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 Fica de 5 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 um 4 A gente acaba ali, vai Se desculpa lona fica louca com a luta Ela sobe e desce, imagina ela com o black E na tua ela ta me que deixa eu falar Do meu, na tua mente to eu Quando dejeito era nos espelhos tu tá um levo Traz pra quem te comeu, trava pra quem te comeu Rebola por cima, na vinha, safada em cima da piranga Que te convenceu, traz pra quem te comeu Só pra quem te comeu, rebola e trama na vinha Só pra quem te comeu, rebola por cima da vinha Só pra quem te comeu, reflete pra quem te convenceu Traz pra quem te comeu, só pra quem te comeu Rebola por cima, na vinha, safada em cima da piranga A tropa tá na pista, avisou que hoje tem baile Então brota no Iraque, que vai ficar suave Brota no Iraque, então vem pro Iraque Chamaiá, virou puteiro Red Bull, água de coco, cavalo branco acompanha Isca aqui pra mim fumar e pra ela um black lançar Então desce a buceta, fica de quatro Vai tomar Sequência de vapo, vapo, vapo Sequência de vapo, vapo, vapo Sequência de vapo, vapo Sequência de vapo, vapo Vai virar Sequência de vapo Então desce a buceta, fica de quatro Vai tomar Sequência de vapo, vapo 하신 Papo Sequência de vapo Rápio Baixo Vapo De gota vente o planta, de gocada alongada Com as piranha aqui no setor . . . Sabe que com o ô não tem carro Uma pirocada safada Uma pirocada, 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 pirocada Uma pirocada safada Uma pirocada, pirocada, pirocada Então brota no irreco, Então vem Piraque Porque buceta apertadinha mais que 9 é gostosa Ela morre de travestírio, vai de 4 na pirô Vai lançando o black, lança na boquinha pra embrasar Vai descendo até o chão, deixa os cria encostar Esse é o baile do Irak, hoje você vai tomar Senta, 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 vai novinha com o pau dentro Senta, 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 senta Senta, 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 vai novinha com o pau dentro Senta, 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 senta O dia inteiro sentando na sua piroca Quando eu fico de 4, você soca, você sabe que eu sou safada E aguento picar E pro novinha chota, e pro meu ex é tchau Já foi, já foi, já foi Vai lançando o black, lança na boquinha pra embrasar Vai descendo até o chão, deixa os cria encostar Esse é o baile do Irak, hoje você vai tomar Senta, 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 vai novinha com o pau dentro Senta, 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 senta O dia inteiro sentando na sua piroca Quando eu fico de quatro, você soca Você sabe que eu sou safada e aguento picar E pro meu ex é tchau, já foi E pro meu ex é tchau, já foi E pro meu ex é tchau E aí E aí